E em Presidente Prudente, um homem morreu ontem à noite após a estrutura de um barracão cair sobre o caminhão dele. A gente tem as imagens, manda para o ar. O acidente foi neste barracão que fica no bairro Alto da Boa Vista, em Presidente Prudente. A vítima era motorista de um caminhão com guindaste e trabalhava na desmontagem da estrutura do local. De acordo com a polícia militar, a estrutura desabou e caiu sobre o caminhão, atingindo o motorista. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Prudente, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia civil vai investigar o caso. Essa movimentação que nós estávamos vendo, se puder me dar as imagens novamente, é uma movimentação agora pela manhã, viu pessoal? No dia seguinte, o caminhão continua lá, a perícia passou durante a madrugada para colher informações dos reais motivos da queda. É um barracão com estrutura metálica, aqueles barracões pré-moldados, que estavam sendo desmontados. Esse caminhão é em que estava a vítima, ele tinha um guindaste, estava tirando parte da cobertura metálica quando a estrutura cedeu e a barra de ferro caiu sobre o caminhão. Não teve jeito, foi tudo muito grave, tudo muito rápido. O corpo do motorista é velado neste momento em Presidente Prudente. Ainda não há previsão para o horário exato do enterro, mas ele deve acontecer ainda hoje.